Nesse 3 de outubro, um dia após o escândalo das urnas, não colocaram o presidente em primeiro turno, que era visível, né? Literalmente roubaram, né? Vamos dizer assim claramente, né? Porque não é possível a gente aceitar. Mas, fazer o que? Estamos aqui no Brás, na rua Rodrigo dos Santos, mais um dia, mais uma segunda-feira. De camelôs, de muita gente pela rua. E é isso, galera. Mais um dia de trabalho, porque agora nós temos o segundo turno para presidente, para governador de São Paulo. Governador de São Paulo é simplesmente o Tarcísio de Freitas, tem que levar, vai levar. Para o presidente, nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, o inimigo da nação, o tinhoso, o dito cujo não pode entrar. Estamos hoje 3 de outubro, segunda-feira, um dia após as eleições de São Paulo, ou do Brasil. E vamos em frente, né? Vamos em frente, que temos que trabalhar, não podemos parar. Esse é o Rodrigo dos Santos com a Elisa Whittaker. Estamos já na quadra da Rodrigues com a João Teodoro. E é isso, muito camelô. Muita gente, muito boliviana direita, boliviana esquerda. Esses são os camelôs do Brás, da rua Rodrigues dos Santos. Essa que aqui estamos. 3 de outubro. E é isso.